... ... Eu vou dar o chute, abaixo, eu tiro... ... aqui Como? Olha, ele entra e eu entro. Lá na perna dele pelo lado embaixo. O que mais baixo o chute entra é possível fazer isso. A segunda parte, olha, essa perna aqui. Tá bom? Normalmente, olha, o tiro, Olha aqui Entra em toda a força Na altura do joelho Quando você chuta Essa perna muitas vezes Normalmente ela vai esticar Então a pancada entra Com a perna quase toda esticada O joelho vai partir Então observe O chute é Só Observe O chute é Só Só Observe O chute é Só Só Pode Daqui Apenas isso